E aí É isso aí galera, vai curtindo aí Praia da Lagoa Azul Tô fazendo uma caminhada aqui por cima das pedras aqui galera Meio complicado de andar um pouco, mas Devagarzinho a gente vai chegar lá A praia Muito linda aqui Espero que vocês gostem aí E é isso aí galera Uma pedra muito lisa aqui, eu tô sozinho Gravando esse vídeo E é isso aí Espero que vocês gostem E aí 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 Essa praia não é muito apropriada Essa pra banha galera Que era muito funda Mas tem outro lado aqui Que é conhecido como Lagoa Azul Vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí Aí galera, esse lado aqui É conhecido como Lagoa Azul Pessoal curtindo A Lagoa Azul aqui Lugar gostoso, sossegado Tranquilo É isso aí galera Curte aí É uma praia tranquila Pra quem gosta de tranquilidade É o lugar ideal Pra quem quer sossego É isso aí galera Olha lá o pessoal ali As barracas, curtindo Minha filha tá bem ali galera Minha filha e minha sobrinha Meu cunhado lá em cima Curtindo É isso aí galera Espero que vocês gostem desse vídeo aí E Deixa o like aí pra nós Ativa o sininho É isso aí galera Ativa o sininho Dá uma força pra nós Nesse vídeo aí galera Que esse é meu primeiro vídeo do canal E logo mais estarei Fazendo outros vídeos aí Pra vocês aí Espero que vocês gostem Deixa o like Se inscreva aí galera Ativa o sininho Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau